Ele acha que é o melhor goleiro do YouTube, vai ver só hoje E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube Nós estamos em Brasília Só pra fazer o vídeo que vocês mais pediram Tanto lá no meu TikTok, quanto aqui no YouTube também Que é desafiar um cara que vem crescendo muito, tacatando muito E daí hoje vai ser difícil, porque alto nível nesse vídeo Mas primeiro quero que você deixe o like nesse vídeo Se inscreva aqui no canal, rumo a 2 milhões de inscritos que a gente tá chegando E vem pra cá o grande goleiro, Matheus Ferrari, moleque Ah, moleque, prazer, tá aqui Fala galera, bora pra cima o desafio vai ficar top Olha mano, a galera do TikTok fica me marcando lá nos seus vídeos Não, Matheus Ferrari é melhor, Matheus Ferrari é melhor Hoje nós vamos fazer o primeiro desafio Independente de quem ganhar, vai ter revanche lá no canal dele E ó, dando um spoiler aqui, vai ser gol a gol Vai ser alto nível, então já se inscreve lá no canal dele Matheus Ferrari GK vai tá aí na descrição E hoje vai ser o seguinte São 3 desafios de 4 chutes E a cada desafio É quem fizer mais gol, porque chutou pra fora Pum, fez gol Dá pra ver que o goleiro é bom com o pé e bom com a mão Que você vai ter que defender também Então, primeiro desafio, chute de média distância Aqui de fora da área E depois eu vou revelando os próximos desafios Então, bora lá pro gol Bora Tá começando a chover, mas vamos tirar aqui ímpa ou par Pra ver quem vai começar defendendo e quem vai começar catando Ímpa Pá, si, já Ganhou Ganhou Quer começar defendendo ou chutando? Vou começar chutando Vai começar chutando? Então eu já vou lá pro gol Galera, primeiro chute meu aqui Vamos lá, tô um pouquinho cansado Muitos dias de treinamento aqui Mas vou dar meu máximo aqui O Julio é um grande goleiro Então não vai ser fácil fazer gol Vamos lá, primeiro chute Primeira já foi pra fora, galera Até que peguei bem na bola, mas peguei muito embaixo Então ela subiu muito Vamos caprichar essa batida aí Vou tentar chutar rasteiro Porque o campo agora tá molhando Então vamos tentar surpreender ele Ai, de novo Meu pé tá torto, galera Tá complicado Mas agora vai Vamos Ai, que defesa, cara Achei que ia ser gol Que milagre, cara Que isso Galera, último chute Pressão Tem que garantir pelo menos um Vamos lá É, galera Não fiz minha parte nos chutes Vou ter que fazer minha parte no gol Vamos lá O microfone tá molhando Bom, agora o Matheus tá lá no gol Não saiu nenhum gol Porque a distância é longe A gente tá chutando da linha da meia lua Consegui fazer uma defesa muito boa Mas agora a gente tem que ver Se o nosso pé tá calibrado Bora lá Que agora a chuva parou O terreno tá molhado Ele nem pulou, mano Ele deu dois passos E encaixou a bola Tentei na rasteira Eu pensei O campo tá molhado A bola fica mais rápida Mas foi pra fora Vamos Mirei na gol A própria imagem fica da hora pra vocês Vamos 1x0 Já levamos o primeiro desafio Mas ainda temos mais um Um chute Nossa Ela fez a curva Ele pulou Ele tava nela Dá pra ver que o desafio tá de alto nível E agora vamos para o segundo desafio Segundo desafio vai ser o seguinte O goleiro vai lançar dali da área O goleiro vai ter um toque pra dominar E um toque pra tentar fazer o gol Porque agora a gente vê se a gente tá com o domínio em dia A defesa E um chute Galera, meu chute tá bem ruim Vamos ser sinceros, né? Mas vou tentar caprichar aqui Fazer pelo menos dois Pra eu tentar reverter essa vantagem do goleiro de capacete aí Vamos lá É só tiro de meta Galera, vocês tão vendo que eu sou goleiro, né? Só sei bater tiro de meta De resto É horrível Que defesa Que isso Bola cheia de curva Indo lá no ângulo e buscou Essa merece o like de vocês aí Primeiro gol Sai zica Agora vamos ver se a gente embala Vamos lá Bom, galera Agora é minha vez de chutar Ele conseguiu fazer um gol Então agora complicou a minha situação Porque eu preciso fazer um gol nesse desafio Senão ele vai acabar levando São quatro chutes Vamos ver se o meu domínio tá em dia E fique esperto Porque teve uma hora que ele dominou Ele ajeitou mais uma vez E chutou pro gol Se eu ver que eu tô perdendo Vou fazer isso também Nossa Posse, mano Ele foi com o olho Aí ela Passou pertinho Tô tentando buscar a gaveta Tá difícil A perna tá cansada Porque a gente treinou muito hoje A gente treinou muito Tanto eu quanto o Matheus Foi difícil Ele buscou no cantinho Que defesaça Estilo Cacilhas Cara, defesa é estilo Cacilhas Essa daí, mano Caramba, o Júlio tá afiado Fiz duas ali bonitas Mas consegui ficar inspirado Acertei um chute E empatamos o desafio Terceiro desafio, Matheus Agora vai ser cinco chutes E como a gente é goleiro E a gente quer ver defesa Que eu sei que vocês querem Só vale chute que foi no gol Show, vai me facilitar Só vale no gol Vai te facilitar? Vai Ah, cara, vamos ver Vamos ver Bora agora, terceiro desafio Vamos lá Galera, eu achei que ele ia pegar Foi um salto lindo Mas vamos lá Dois a um pra mim Vamos lá Eu pensei que eu não ia aceitar De chute não Mas começamos bem Tô confiante agora Boa defesa Com a bola de chute O Júlio não sabe Que ela vai quicar ou não Ele foi muito bem Spalmando ali pra lateral Defesado Mais um golaço, galera Acho que agora fiou o pé, hein? Mais um golaço, vamos lá Defesaça, galera Porque vocês não tem noção Talvez vendo aí parece fácil Mas essa bola quica muito perto É muito difícil pro goleiro Foi uma defesaça dele Nossa, que golaço, galera Meu Deus do céu Que golaço Agora eu tô com a vantagem bem boa Vamos lá Vou tentar inspirar no Cacilhos aqui E fechar esse gol Vamos lá Bom, agora eu tenho que fazer Três gols na quebrada Pra ganhar E dois pra empatar O Matheus conseguiu acertar Dois chutes incríveis E agora eu preciso tentar acertar também Eu não posso quebrar a bola lá longe Se não o Venom vai ter que buscar Nossa, que sorte, mano Quando eu peguei na bola Eu falei Putz, foi fraco Ela conseguiu ir no cantinho Eu sou o famoso rei de acertar a GoPro Tamo junto, GoPro Brasil E galera Nós estamos aqui no camp da Raptor Luvas Raptor Tamo junto Camp muito bacana Vários treinos Tem vídeo aí no canal E se você quer acompanhar os bastidores Tem lá no meu canal Dois goleiros sem capacete Que é de vlog Consegui fazer um gol Tá três a um pro Matheus Agora vai ser difícil Porque eu preciso fazer dois gols pra empatar E três pra ganhar De defesa Buscou lá no cantinho A bola foi pingando, pingando, pingando E ele chegou Nossa, que defesa ele fez agora Fez com a mão firme Pum Deu um tapa e mandou a bola pra lá Nossa, que sorte Ela bateu na trave e entrou, mano A trave tá me ajudando muito nesse desafio E o pior é que na trave é a defesa do goleiro E ela bateu na trave e ainda entrou Música de suspense porque agora é o último chute Se eu fizer empata Se ele defender ele ganha Pra fora Não vale Então vamos pra cima Nossa, que sorte Ela bateu na mão dele e entrou Vamos Pum, achei que ele ia pegar Pum, achei que ele ia pegar Música de suspense Ia ser uma defesa Se ele tivesse com aquela tala Que você envolvisou Aqui, mostra pra galera Talas de proteções de dedo Ele tirava essa bola fácil E a mão dele foi o que virou Ele ia usar as proteções Esse é o segredo de We are Venom Esse é o segredo Talas de proteções Além de não machucar os dedos As defesas que você faz na pontinha ali O que você acha que não vai sair Ela bate, firma a mão e a bola sai Caraca E agora como a gente empatou o pênalti Bora Você se garante no pênalti? Olha, eu me garanto mais na defesa do que chutando Não vou te mentir não Eu fiz um dos dois desafios aí de manhã Perdi pro Venom E perdi pro professor Surubim Mas vamos ver agora Vamos ver se a sorte vira Vamos ver agora? Quer cinco chutes? Pode ser Cinco chutes pra dar mais emoção pra vocês Então agora vamos ver É o quarto desafio E é o desafio do desempate Golaço galera Comecei bem Com moral pra dar confiança Vamos lá Ainda tem mais alguns pênaltis Vou tentar garantir todos aqui Porque pênalti é difícil pegar Não é fácil Vamos agora Vai ser alternado Então eu vou bater Eu esperei o máximo que eu tentei Ele conseguiu tirar bem do goleiro Agora eu vou tentar fazer o gol nele Tamo treinando junto com o Jailson E no desafio de pênaltis com o Jailson Eu consegui ganhar Mas agora vamos ver mano O Matheus Ferrari é muito melhor que o Jailson Aqui ó É pênalti olhando pro goleiro E olhando pro goleiro Tentei bater no mesmo canto Pensei que ele ia pro outro Foi bem defesaço Agora enrolou Agora eu tenho que pegar um E ele chuta bem Vamos lá Tentar pegar aqui Eu dei a sorte Eu falei um raio Nunca cai duas vezes no mesmo lugar Só que caiu O raio não cai duas vezes no mesmo lugar Mas nesse desafio cai Galera, então eu tô um atrás Então é obrigação minha fazer esse perno Se eu quiser continuar vivo nessa disputa aí Com pressão Mas com menos pressão Do que se eu errar esse chute Vamos lá Nossa que sorte mano Ele tava indo na mão trocada Ainda bem que ela não foi muito no canto Senão ele tinha pego Nossa que defesa Eu falei Ele não vai naquele canto Ele vai no outro Galera, agora chute decisivo meu aqui Consegui pegar um pênalti Foi lindo Agora vamos lá Tenho que fazer pelo menos esse gol Pra caso eu tomar Acabar empatado Vamos lá Vou capixar É o último pênalti Se eu fizer o gol Eu não sei o que acontece Se ele pegar Ele ganha Então está tudo nos meus pés E nas mãos dele Ele vai pensar que eu vou trocar Que defesa mano Galera, consegui Mas eu fiquei no medo De eu não pegar o pênalti Mas ali meu professor Me ensinando a pegar Me ensinou aqui Falou Matheus Tem que ficar a mão mais firme Fiz duas defesas Mas que desafio alto nível Que desafio alto nível mano Os dois estão de parabéns Tanto chutando É porque eles são de Minas Aí ele treina ele Ele treina ele E eu preciso ir lá Pra sua cidade Qual que é o nome? Guarará Não era Guaraná? Quase isso Era Guaraná Só que aí ficou né Aquela coisa O pessoal achando Que só tinha refrigerante lá E mudado E a do Marcelino É juiz de fora Pertinho Então tipo Quando vai ter um campeonato Um amistoso O juiz nunca é de lá Ele vem de fora É E rouba pro time de fora Então esse foi o vídeo Vai ter revanche Quer revanche? É claro Você aceita a minha revanche? É claro Então lá no canal Do Matheus Ferrari Vai ser gol a gol a revanche E lá eu vou ter que dar a vida Tanto defendendo Quanto chutando Porque lá a gente vai ver Quem é o melhor goleiro Meringo no YouTube Fechou? Então esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E é nóis Vamos pra cima Tchau 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 Tchau